Biologia Aristotélica Desde sempre o homem buscou conhecer como que as doenças eram tratadas, descobriu suas curas, também buscou entender como que o meio ambiente se comportava, onde ele estava inserido, os animais, as plantas. Por exemplo, a partir da observação, eles tinham noção que depois da chuva cresciam plantas, que depois que os pátalos colocavam ovos, nasciam os filhotes, tinham noção da época das secas, da época das inundações. Bom, você já deve ter ouvido falar de Aristóteles, ele foi muito importante em muitas áreas do conhecimento, mas geralmente a gente ouve e vê ele relacionado com a filosofia. É importante lembrar que naquela época não tem essa divisão de ciências como biologia, história, filosofia, mas, de fato, ele foi um importante filósofo. Aristóteles nasceu em 384 a.C., num vilarejo lá na Macedônia, onde hoje é o norte da Grécia. O seu pai era médico, médico inclusive do rei da Macedônia, então ele ganhava uma grana boa. A sua mãe também vinha de família rica. Só que, infelizmente, os seus pais morreram quando Aristóteles ainda era criança e ele foi criado por seus parentes. Não é muito relevante essa informação, mas Aristóteles tinha problemas na fala, era meio gago e sofria bullying por isso também. Bom, a partir daqui tem duas versões. A primeira é de que ele, com 17 anos, já foi para Atenas. Atenas, na época, era a cidade do momento. Todo mundo queria ir para lá. A segunda versão é que, como ele recebeu herança dos pais, que eram ricos, ele curtiu um pouco a adolescência dele. Gastou um pouco de dinheiro com farra, com vinhos, mulheres e curtição total. Ele era bem vaidoso. Dizem que ele usava roupas caras, joias. Era bem playboy. E só depois, com 30 anos, que aí ele foi para Atenas para resolver estudar. Bom, o fato é que ele chegou em Atenas, foi logo de cara para a academia de Platão, que não, não era uma academia de ginástica, era uma escola. E lá ele conheceu Platão. Ele ficou sendo o discípulo de Platão. Platão, nessa época, tinha já seus 60 anos. Então, ele ficou nessa escola, era uma escola um pouco diferente, não tinha currículo, não tinha provas, era uma escola pública, o mais importante. E ele ficou lá como sendo o orientado do Platão. Depois, ele virou professor nessa escola também, ficou muitos anos lá. E, possivelmente, pela influência do pai dele, ele sempre teve muito interesse nas ciências. Ele sempre gostou de observar a natureza, era muito curioso, muito observador. Ele foi considerado, então, um dos primeiros cientistas da história. Ele era muito dedicado, logo ele se destacou bastante nessa escola. Há boatos, inclusive, que ele foi a primeira pessoa que tem registro, que teve uma biblioteca pessoal. Ele realmente colecionava muitos pergaminhos antigos e tudo. Bom, ele respeitava muito o Platão, só que ele tinha muitas controvérsias com o Platão. Enquanto o Platão era mais das ideias, no mundo das razões, ele ficava horas e horas calculando, vendo um triângulo. Já Aristóteles era mais do mundo ao redor. Ele se preocupava com o que estava ao redor dele, com a natureza. Ele realmente ficava observando tudo o que estava ao seu redor. Enquanto vários filósofos da época gostavam de ficar introspectivos com seus livros, Aristóteles valorizava muito a amizade. Ele falava, inclusive, que dois amigos é como se fosse uma alma em dois corpos diferentes. Muito bonitinho. Bom, logo, Aristóteles virou popular em Atenas, devido ao seu jeito estiloso, com muita ostentação. Dizem que ele era magro, então ele usava algumas roupas de marca. Lógico que não como essas modernas, mas para dar uma disfarçada. Realmente, mesmo assim, sendo bem estiloso, ostentando, há registro de que as suas primeiras obras foram sobre futilidade básica. Discutindo sobre esse tema, sobre temas de alegria no futuro. Enfim. Bom, Platão morreu em 347 a.C. E o cargo de diretor dessa escola ficou vago. Muitos quiseram assumir esse cargo, inclusive Aristóteles. Só que ele já estava desiludido um pouco com as ideias do Platão, que não batiam muito com o que ele pensava. Acabou que um primo do Platão assumiu essa direção. E daí, desiludido, Aristóteles e um parça dele, o Xenocrates, eles vazaram dali. Eles foram para outro lugar. Chegaram num vilarejo e foram recebidos por um cara, que era ali o dono do local. E esse cara queria mudar um pouco a cultura do local, a política. E Aristóteles deu a maior força para ele. Inclusive, escreveu muito sobre política nessa época. Foi também nessa época que ele encontrou a esposa. Então, a primeira esposa dele, chamava Pitya. Ele casou com ela. Nessa época, ele tinha 37 anos e ela tinha 18. Ele, inclusive, escreveu que era a idade ideal para se casar. O homem com 37 e a mulher com 18. Bom, ele se mudou para uma ilha com essa esposa, logo. E fundou uma escola nessa ilha. Como a diversidade da ilha era realmente muito grande, ele começava a observar muito, como sempre, talvez estimulado pela felicidade do casamento. Foi ali, a partir desse momento, que ele contribuiu muito com a biologia. Ele observava e classificava os animais, investigou diferenças entre macho e fêmea, processos de como os seres vivos se desenvolviam, nasciam, envelheciam, né? E, principalmente, a natureza da vida, né? O que seria a vida? O que era realmente a definição de vida? Ele tinha alguns questionamentos, do tipo, como que os animais se movem, né? Como que tem essa união que precisa do macho e da fêmea para ter algum filhote, né? Por que os dois não conseguem ter filhotes sozinhos? Por que alguns animais respiram e outros não? Qual que é a diferença de um cachorro morto, de um cachorro vivo? Então, ele tinha, realmente, vários questionamentos. Não há registros anteriores a Aristóteles de estudos tão detalhados dos animais como ele fez. Ele, realmente, fez muitas observações interessantes. Ele descreveu a anatomia interna dos estômagos, dos corações, maneira de respirar, maneira de se locomover. Ele descreveu elefantes indianos, né? Bem longe dali de onde ele estava. Por muitos, ele é considerado o pai da embriologia, porque ele estudou bastante o desenvolvimento embrionário de ovos, de galinha. Então, ele estudou, realmente, muito isso. Outros, também, o consideram o pai da zoologia, o estudo de animais, né? Porque ele, realmente, contribuiu muito com os animais. Ele descreveu mais de 500 espécies de animais. Muito disso baseado no que ele fazia. Ele dissecava animais para estudar. E, também, ele tinha observação de informação de caçadores, de pescadores, de viajantes, que contavam para ele, também, informações. Ele ia tudo escrevendo. Ele, realmente, escreveu muito. Ele escreveu mais de 400 trabalhos, né? Sendo que muita coisa foi perdida, infelizmente. Hoje, nós temos conhecimento de, mais ou menos, 150 dessas obras. Mas, muitas dessas obras, realmente, em várias áreas, se destacaram. Algumas chamadas sobre o mundo, sobre os animais, sobre a natureza, sobre a locomoção animal, sobre as partes dos animais. Bom, ele contribuiu muito, muito com a biologia marinha, né? Com a oceanografia. Ele sabia, ele descreveu que os mares e continentes estão, a todo momento, se mudando, né? Ele também descreveu muitas espécies de crustáceos, anelídeos, moluscos, equinodermos, peixes. Ele foi o primeiro, inclusive, a considerar que baleias e golfinhos não eram peixes, e sim cetáceos, porque eles têm placenta, que nem os mamíferos, né? Terrestres. E isso é, realmente, verdade. A gente, inclusive, hoje, nós usamos esse termo cetáceo, né? Então, ele, realmente, foi o primeiro a verificar isso, que a gente usa, inclusive, até hoje. No seu livro, História dos Animais, ele descreve muitas observações, como que os animais têm asas, né? No caso, as aves, alguns insetos. Ele também verifica que tem animais, como os anfíbios, que podem viver tanto na água, quanto no solo, né? Na terra, ele contribuiu muito para a classificação dos seres vivos. Ele viu que tinha organismos que estavam em bandos, sempre ficavam em bandos, e outros sozinhos. Já o homem, ele viu que tanto pode, né? Ficar em bando, né? Em coletivo, como também o homem tem o seu lado de isolamento, de, né? É, individual. Enfim, ele foi, assim, essa classificação dele, foi os primórdios daquela classificação em filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Um pouco diferente de como a gente tem hoje, mas muito disso ele contribuiu, realmente, né? Durou mais de mil anos a classificação que ele fez, né? Dos animais, dos seres vivos. Então, realmente, ele contribuiu muito para a classificação da biologia. Boa parte do que a gente hoje considera como vertebrado e invertebrado, também vem de Aristóteles, né? Ele colocou que existiam alguns animais que tinham sangue, outros não tinham. Dentro desses que tinham sangue, ele já classificava entre mamíferos, aves, um grupo que ele juntou répteis e anfíbios, outro grupo de peixes, né? Nesse sentido, ele investigava muito e ele tinha algum princípio de que um animal morto diferia de um animal dormindo porque tinha alguma coisa que ele chamou de alma. Essa definição de alma que ele dava não tem a ver com a parte religiosa, mas, assim, quando um ser morre, né? Alguma coisa, ele falava que saía desse ser que seria essa alma, ou também na época chamada psique. Então, até a definição de alma que ele coloca, né? Como o primeiro grau de atualidade de um corpo natural que se tem a potencialidade da vida, né? Tem em si. Então, realmente, ele falava que para ter a vida tinha que ter alguma espécie de alma que fazia com que aquele ser se alimentasse e crescesse, tá? Bom, então, nesse sentido, ele começava a diferenciar. Ele colocava os animais de um lado como seres animados, né? Aí que vem a palavra animal de ter alma, animados. No outro lugar, ele colocava as pedras como seres inanimados. E no meio termo ali, intermediário, ele colocava as plantas, né? Que ficava realmente no meio termo. Então, os seres vivos, ele classificava entre vegetais e simplesmente animais, tá? Bom, mas como todo ser humano, ele também errou. Ele errou em algumas coisas, em várias coisas que ele postulou, realmente, ele estava equivocado. Por exemplo, ele achava que existia um grau de perfeição. Então, nós, seres humanos, éramos mais perfeitos do que qualquer outro ser vivo, né? A gente pensava, andava ereto, né? Então, a diferença é que realmente a gente pensa. Já, em segundo lugar, viriam na perfeição os macacos, né? Os símios, que também têm essa similaridade. E os outros seres vivos depois. Muita coisa também ele se equivocou, porque, lembra, ele não dissecava seres humanos. Ele não estudava por dentro os seres humanos. Então, algumas coisas ele colocou realmente de forma errada. Como que as mulheres tinham dentes a menos do que os homens. Que os homens eram mais quentes que as mulheres. Que os homens tinham mais ossos no crânio do que as mulheres, né? Coisa que também não é verdade. Que a gente pensava com o coração em vez, né? Do cérebro. Ele acreditava que muitos animais inferiores, invertebrados, tinham a geração espontânea. Podiam surgir de qualquer lugar, né? Do cocô, do material orgânico apodrecido. Então, ele acreditava na geração espontânea em alguns tipos de animais, tá? E, boa parte, ele contribuiu com a reprodução. Só que, nesse caso, ele destacou que o papel do homem era importante, fundamental para a reprodução. Por quê? Lembra? Ele trabalhava muito com ovos de galinha. Então, ele observava que as galinhas colocavam ovos. Só que, esses ovos dali não nasciam, né? Os filhotes. Precisava do macho chegar, né? Para que essa alma se inserisse nos ovos e daí os filhotes nascessem. Então, ele colocou que a figura masculina é aquela que leva a alma que é aquela mais importante para a reprodução. E a figura feminina apenas vai nutrir, né? Vai depois cuidar realmente do desenvolvimento embrionário. Então, isso também foi outro ponto equivocado, né? Só que também ele teve alguns pensamentos e citações bem machistinhas, né? Então, aqui, ó tem algumas que eu vou pincelar para vocês verem que ele postulou falando que a natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens que a mulher é um ser inferior que a mulher é um homem incompleto, castrado que as mulheres são limitadas por natureza como se ela fosse um macho estéreo que o homem tem coragem está no comando enquanto a mulher na obediência, né? Em relação também ao macho ser dominador superior e a fêmea inferior e dominada e essa última aqui que é pra acabar, né? Que ele fala que a mulher é mais compassiva que ela chora mais fácil que ela é mais propensa a xingar e a bater que ela também é mais propensa ao desânimo que ela é menos esperançosa que ela tem menos vergonha ou o autorrespeito também é mentirosa e mais enganadora Bom, algumas ideias dele realmente não são tão ingênuas porque ele parte de algumas observações da natureza algumas fundamentações mas não tem como não falar que o pensamento dele da época realmente influenciava muito nas coisas que ele postulava Também é importante falar que Aristóteles ele sempre reconhecia quando ele sabia que tinha errado ele reconhecia na próxima obra dele mas isso geralmente em questões morfológicas comportamentais dos animais quando ele via que tinha escrito alguma coisa errada na próxima obra ele ia lá e fazia a questão de corrigir só que não tem como esquecer que a época que ele estava 300 e pouco antes de Cristo então muita coisa baseada na observação realmente tenderia ao erro nessa altura do campeonato ele já tinha 42 anos e ele tinha sido convidado pelo rei Felipe II da Macedônia para voltar então ele queria que Aristóteles fosse tutor de um dos seus filhos o Alexandre então Aristóteles ficou sem jeito de falar que não porque o pai dele tinha sido médico da família desse rei então ele voltou ele foi com a esposa dele para a Macedônia novamente saiu de Atenas e lá ele ficou como tutor tentando ensinar algumas coisas para o filho para o Alexandre só que esse Alexandre não era muito ele era meio rebelde não era muito paciente logo nessa época ele tinha 13 anos logo depois com 16, 19 anos ele ganhou o trono porque o pai dele morreu e ele virou se tornou o Alexandre o grande um grande conquistador um grande militar que realmente dominou vários territórios a partir dali e saiu dominando vazou dominando tudo que ele podia então Aristóteles ficou um tempo ainda ali na cidade natal dele depois resolveu voltar para Atenas onde ele fundou uma escola dele daí a escola dele chamava Liceu era uma escola que ela era bem diferenciada inovadora para a época porque os alunos eles ficavam tendo aulas ao ar livre nos bosques então Aristóteles ia dando aula caminhando com os alunos nos bosques e tudo eles foram inclusive conhecidos como essa galera ficou os peripatéticos então a escola ficou chamada conhecida como escola peripatética o que significa isso? aqueles que passeiam aqueles que ficam batendo perna por aí para cima e para baixo são chamados de peripatéticos falando nisso você está com vontade certeza de dar uma peripateticada por aí não é verdade? mas agora não pode gente no isolamento social tenta ficar quieto aí tá bom? se for sair você vai de máscara bom nessa época tudo que a gente tem hoje a maioria das coisas que a gente tem hoje de escrita de Aristóteles foi dessa época ele já tinha mais de 50 anos né? e boa parte do que a gente sabe hoje conhece realmente ele escreveu aí a sua esposa primeira faleceu nessa época provavelmente no primeiro parto da filha que eles tiveram ele casou novamente teve mais um filho então ele se teve um casal de filhos e logo depois com a morte de Alexandre o Grande numa batalha ficou feia coisa para Aristóteles por quê? porque ele era amigo né? de Alexandre querendo ou não ele tinha lá a sua afinidade e a galera da região né? não gostava pelo fato de ele ser um macedônico ele não tinha nascido em Atenas então ele saiu vazou de Atenas porque ele estava sendo perseguido ele estava sendo acusado né? de ir contra os deuses então ele pegou a família dele e saiu dali foi para uma ilha né? e nessa ilha depois de um dois anos ele morreu faleceu com 62 anos bom as investigações filosóficas né? de Aristóteles deram origem a diversas áreas do conhecimento mais do que a biologia como a física ele contribuiu com a história natural com a poética psicologia na própria filosofia ele tem tratados em ética teoria política estética metafísica então assim falar em biologia aristotélica é até um pouco errado da minha parte porque a palavra biologia surgiu só no século XIX né? então ele contribuiu com as ciências como um todo e a gente tem que reconhecer que o conhecimento científico ele é construído historicamente né? pessoal dia a dia então muita coisa do que a gente sabe hoje como verdade pode não ser tão verdade assim nos próximos anos então nada é absoluto na ciência na verdade então pra época né? com as potencialidades que ele tinha pra estudar na base da observação e experimentação sem muito utensílio realmente ele contribuiu muito e assim Aristóteles contribuiu muito pro mundo das ciências né? não tem como negar que ele foi um homem a frente do seu tempo não tem como negar